Música Supostos casos de violência policial têm ganhado força em Cabo Verde, principalmente na cidade da Praia, onde tem surgido casos de jovens detidos que morreram em decorrência de supostas agressões. Foi nesta esquadra da BAQ, aqui no bairro de Achar de Santo Antônio, que em março de 2017, é elder delegado de 19 anos, morreu depois de ter sido detido dentro da casa de um agente da Polícia Nacional. Na altura, o Ministério Público imputou um crime de homicídio agravado ao agente da PN Mano, suspeito da morte do referido jovem dentro desta esquadra. Em comunicado, fez saber que depois de realizadas todas as diligências úteis à descoberta da verdade material dos fatos sob investigação, o Ministério Público recorreu ao julgamento em tribunal singular do referido agente, que ficou preso na cadeia de São Martinho, mas passado algum tempo foi liberto e voltou a fazer parte da corporação. Ainda em Achar de Santo Antônio, mas só que numa outra esquadra, caso idêntico ocorreu a 17 de abril deste ano, em que o daí Ribeiro teria sido atingido a tiro, supostamente por um agente da Polícia Nacional. Conduzido ao hospital, a vítima acabaria por falecer. Casos estes que deixaram familiares e amigos indignados com a atuação dos agentes da segurança. Para mim, não conseguia acontecer dentro de um quadro de autoridade. Se uma polícia, sei lá, sei lá, sei lá, se ele fosse a polícia, o que ele faz que ele se tivesse? É como uma autoridade? Ele devia prender aquele que matava o filho. Porque eu saíva dentro da esquadra com arma. Para mim, ele tinha segurança. Caso de que ele aconteça um bala, de arrabando dentro da esquadra, se eu conseguia acontecer o que aconteceu lá, mas se crânia era para sair bandido, mas se pegasse leite de barco, ele devia matar ele lá. Não esperava que tinha filho na rua. Mas dentro da esquadra, não era esperava. O detiro de 24 anos, residente em Eugênio Lima, foi preso na sequência de uma operação policial que, segundo informações, tinha na sua posse arma de fogo e produtos provenientes de furtos. Depois do sucedido agente Nuno Sequeira, suposto autor do desfaro, teria de seguida retirado daquela unidade policial e veria ser encontrado aqui nas imediações do Liceu Pedro Gomes sem vida e com sinais de um possível suicídio. A Polícia Nacional anunciou a abertura de um inquérito com vista ao apuramento das circunstâncias desses incidentes. Entretanto, passados os três meses, os resultados ainda não são conhecidos. Portanto, o inquérito ainda está a ocorrer, portanto, um processo interno. Assim que tivermos as conclusões, faremos chegar à comunicação social. Este não é o primeiro caso e o que é que a Polícia Nacional está a fazer juntamente com os efetivos para que casos do tipo não venham a ocorrer novamente? Obviamente, temos estado a fazer um trabalho pedagógico junto dos nossos efetivos, encontros, reciclagens, por forma, de facto, a estarmos cientes das nossas missões e sempre que houver situações do tipo, podermos, portanto, ultrapassar e resolver sem incidentes. Mas, como sabem, em todo o lado, há sempre situações que, infelizmente, voltamos a dizer, infelizmente, acontecem, mas estamos a trabalhar no sentido para que não aconteçam de acordo com as normas existentes e que devem ser observadas sempre. Questionar o ministro da Administração Interna sobre possíveis situações de agressão policial, Paulo Rocha tenta desviar e, sem querer falar muito, disse que era a do generalizar os casos. Generalizar é errado, não creio que seja esse o caso, não devemos fazê-lo, penso eu. E lá onde acontece, nós estamos a atuar sempre abrindo investigações internas. Estou convicto de que a direção tem esta questão em atenção, eu sei que decorre uma investigação, ainda não tenho os resultados e eu sei que continuando. Generalizar é errado, conforme disse o ministro da Administração Interna, mas situações polêmicas envolvendo agentes da PN estão a ocorrer com frequência e as estatísticas só vêm aumentando. O mais recente caso ocorreu neste final de semana. Um jovem de 20 anos de nome Anilton Barbosa perdeu a vida depois de ter sido detido numa festa que decorria nas imediações da Gamboa. Segundo a PN, o incidente aconteceu porque o jovem saltou de uma viatura policial em movimento. Entretanto, familiares e amigos acreditam numa outra versão, que a vítima teria sido espancada. Música Isso é uma polícia frã, me cai de caro. Muita cai de caro, que é de quebrar o pescoço. A mim, só resta mal contato, nunca contra a autoridade, já tem que ter, uma justiça tem que fazer o direito. Vamos, quando eu prendo ele, nem se enveriba, eu prendo ele. Eu te afichava ele, eu te matava ele. A mim, sabe, na escola de fazenda, junto com o jovem que tinha uma dada. Ele é acusado de me dar a sugoire. Ele era da sugoire, deu um policial que tinha uma oferta. Eu chamava a oferta, a oferta é sem serviço. Eu chamava a oferta, a gente, e falou, não. Não, 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 não. E nem ele que sai, não é a fim de fim. Há um sistema, há um sistema, há uma coisa que não pode, é um motel, é um motel, é um motel. E não é fácil, ah, falta um motel. A justiça para morrer alguém que pode morrer se é à toa, que sai de festa, vai fazer essa burra para sair para morrer, para que entra a casa. Para que saiba a casa, para que entra nunca mais. Sabe, junto com ele, vai buscar lá na casa e tinha a fripassa que as famílias tinham, e tinha, não entra a festa junto, lá na festa, quem perdeu, que lhe pôs com o de almas. Um inquérito que, segundo o diretor nacional adjunto da PN, Daniel de Pina, levará cerca de 45 a 60 dias para ser concluído. Mas será que este vai ser como os demais inquéritos, que até ainda não foram apresentadas as conclusões? A culpa vai morrer solteira? A justiça será feita? São perguntas que a sociedade, principalmente os familiares que perderam seus inscritos, querem que sejam respondidas.